A cumplicidade entre Cristina Ferreira e Ruben Vieira, o seu assistente de realização no programa da Cristina, tem dado que falar nos últimos meses. Desde que Cláudio Ramos saiu do programa, a apresentadora começou a dar cada vez mais protagonismo ao técnico, que é casado com Rita Ferro Rodrigues, e a quem Cristina chama carinhosamente de Ben. Agora, Cristina decidiu voltar a provocar os fãs e decidiu aparecer no programa da SIC vestida de noiva. Com o seu Ben vestido de noivo, a apresentadora usou como pretexto a celebração do 50. Aniversário de casamento do casal convidado, mas na verdade terá sido uma forma de poder realizar, de alguma forma, o sonho de vestir um vestido de noiva e simular um casamento, sonho que diz ter desde há muitos anos e que não consegue cumprir. Aliás, a apresentadora disse que a própria mãe, que também não é casada, ponderou casar-se no dia da filha. Se ela tivesse casado, Cristina Ferreira é uma das mulheres mais desejadas de Portugal, mas ainda não encontrou o seu príncipe encantado.